Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Jornalista Glenn soltou mais uma notícia bombástica. O poderoso chefão está preocupado em busca de saber quem foi o informante suspeita da Carla Zambelli. Eu acho que não tem nada a ver. O Talhaferro lá foi fazer o depoimento hoje, falou que não foi ele. Mas o celular dele foi parar nas mãos da polícia um tempo atrás aí. E aí pode ser, pode ser que seja alguém. Será que foi alguém ou não foi alguém? O que vocês acham? Deixe aí seu comentário, sua opinião. Não esqueça de comentar se vocês acreditam que o Brasil vai se ver livre do poderoso chefão ou dessa bagaceira doida que está acontecendo no nosso país. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e bora para o game. Deltan, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Estúdio de OS Sem Filtro. Eu que agradeço, Paula, Pioto, Carlo Cauti, Silvio Navarro. Uma honra estar com essa grande turma aqui, esse time de excelência e com vocês. Deltan, você estava aqui aguardando para entrar enquanto nós no bloco anterior discutíamos aí essa possibilidade de encerramento de dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. A questão é, não são apenas dois, são acho que nove inquéritos que tramitam no Supremo, inquéritos que são sigilosos. Pergunta, adianta encerrar só dois e deixar os demais tramitando? E o que vai acontecer na prática com essas pessoas que estão inseridas nesses inquéritos, tanto das fake news quanto o das milícias digitais? Deltan. Legal, Paula. O problema é que não é nenhum, nem dois, nem nove, são dezenas, talvez centenas de inquéritos travestidos de outros nomes, como PETs. O que o ministro fez lá foi traduzir ou transferir investigações para petições que são protocoladas do Supremo, chamadas de PETs, e passou a usá-las para investigação como se inquéritos fossem. Afinal de contas, Moraes, quando ele tem um órgão de combate à desinformação no TSE, quando ele tem assessores que atuam como suas mãos, fazendo investigações, fazendo praticamente acusações contra pessoas, ele não precisa de uma Polícia Federal, ele não precisa de inquérito. Quando a gente olha para essas investigações sendo tocadas no Supremo, com a união de três funções em uma, de investigar, de acusar e de julgar, o que torna ele evidentemente impedido o suspeito para atuar nos casos, a gente vê que são investigações intermináveis, como vocês estavam conversando aqui, mas para além disso, elas se estendem no espaço, afinal de contas, alcança até quem fez alguma coisa lá no aeroporto de Roma, e elas se estendem também nos temas, são investigações temáticas. Isso não existe no processo penal democrático, no mundo democrático, não. Então, você investiga fatos. E aí você busca apurar quem é responsável por esses fatos. Você jamais investiga temas. E muito menos, pior ainda, como a gente viu nessas mensagens vazadas na Folha de São Paulo, você jamais, jamais investiga pessoas, como fez o ministro Alexandre de Moraes. A não ser, é claro, que você seja um Supremo e você esteja acima da lei. Mas ele poderia, o ministro Alexandre de Moraes, remeter esses inquéritos para instâncias inferiores, Deltan? Ele poderia, sim, remeter. Aliás, é o que ele deveria ter feito desde o começo. Afinal de contas, ele não tem poder, não tem competência fora daquilo que a Constituição lhe dá. E aquelas pessoas que estão sendo investigadas perante o Supremo, elas não têm foro privilegiado. Então, para começo de conversa, esses inquéritos jamais deveriam estar tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ele tem algumas opções se ele quiser encerrar esses inquéritos. Uma delas é mandar para as instâncias competentes. Eu duvido que ele vá fazer isso. Qual é o risco que ele corre? Vários juízes, vários embargadores vão decretar a nulidade de tudo e apontar os arbítrios que aconteceram. Ele não vai correr esse risco. Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. Quem ousa apontar algum erro do Moraes, a gente sabe o que acontece. Um juiz do Paraná fez isso em relação ao caso Homero Marquesi, que já era abusivo e ilegal. Bastava olhar os documentos, mas se mostrou mais ainda abusivo e ilegal quando vieram à tona as últimas informações dessa semana, a partir dessa vaza toga. E o que aconteceu com o juiz que condenou a União pelos abusos do Moraes, indenizando Homero Marquesi? O que aconteceu? Não só o Moraes deu uma canetada e cortou a decisão, sem ter poder para isso, mas ele determinou que o CNJ investigasse o juiz. Que juiz que agora vai ter coragem de apontar os erros do ministro Alexandre Moraes? Nenhum. E o que vai acontecer com essas pessoas? Qual é o possível direcionamento que o ministro Moraes pode dar se ele quiser encerrar? Se ele quiser encerrar, ele deve encaminhar isso para a Procuradeira-Geral da República, que mais uma vez, não vai ser a primeira, vai promover o arquivamento do inquérito e o inquérito vai ser encerrado e aquelas pessoas deixam de ser investigadas. Mesmo se alguma pessoa foi indiciada. O que significa o indiciamento? Significa que um delegado que atua no caso concluiu que uma pessoa é responsável, é provável autora do crime. Ainda assim, o Ministério Público pode ignorar ou discordar da palavra da polícia e promover o arquivamento perante o ministro Alexandre Moraes, pode arquivar encerrando as investigações em relação a todos. O que, mais uma vez, vai só comprovar o nosso ponto, que é um ministro que pratica arbitrariedades e que escolhe os seus alvos. Como, aliás, a Vaza Toga mostrou quando, por exemplo, existiam várias manifestações e posts sobre o que estava acontecendo em Nova Iorque e ele mandou selecionar especificamente a Carla Zambelli e o Alan dos Santos. Não foi que ele disse, veja quais posts são criminosos ou não e vamos buscar os criminosos. Não, 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 o ministro só quer do Alan dos Santos e da Zambelli, mostrando, mais uma vez, direcionamento, escolha de alvos e que ele partia das pessoas para buscar fatos, o que é uma perseguição e quando é contra a direita, quando tem o caráter ideológico, é uma perseguição política. Eu tenho mais dúvidas, mas eu vou abrir a rodada aqui, se sobrar tempo, eu volto. Piotr. Doutor Deltan, mesmo nas circunstâncias em que nós estamos hoje, porque, vamos lá, eu entendo o caso do juiz do Paraná, o que chama de novo a atenção para os abusos e tudo mais, e você cita perfeitamente, mas eu estou num outro momento, agora eu tenho de novo, eu tenho essas revelações da Folha de São Paulo, parece que bateu no teto, inclusive daqueles que fizeram, se fizeram de cegos a todas essas ilegalidades, se de fato isso chegar nas primeiras instâncias, não haverá ali um movimento de falar, bom, chega, se tem que começar daqui, porque nós estamos num limite que não tínhamos, por exemplo, embora isso já estivesse acontecendo, eu tenho dito aqui que a Folha não está trazendo novidades, ela está trazendo provas, evidências de coisas que todo mundo já estava vendo. Teve o grupo que quis enxergar e teve o grupo que quis se fazer de cego, por conveniência, enfim, é problema. Mas você não acredita que lá, se isso acontecer, vai haver um movimento de baixo para cima para depurar a justiça? Porque de cima para baixo, a justiça hoje está achincalhada. Está achincalhada, sim. A primeira instância ainda é majoritariamente técnica e correta. Agora, Piotr, olha o contexto. Quem vai ter coragem de enfrentar os abusos do ministro Alexandre Moraes, quando o juiz que condena a União a indenizar a pessoa que é vítima dos abusos dele, ele passa a responder por processos perante o Conselho Nacional de Justiça de modo injusto. Lembrem que isso de condenar a União a indenizar erros judiciais é algo comum. Acontece quando alguém fica preso indevidamente, acontece da mesma forma quando alguém tem as suas redes sociais bloqueadas indevidamente. E ainda assim, esse juiz tendo agido de modo correto, tem uma violação da sua independência judicial e o risco dele ser punido perante o CNJ. Mas vamos um pouquinho mais além. Olha o que está acontecendo com o Marcelo Bretas, afastado há mais de ano. Por quê? Ninguém sabe, não tem nada de errado. Olha o que aconteceu com o Eduardo Elrage, procurador coordenador da Força Tarefa do Rio de Janeiro, quem mexe com poderosos, ele foi condenado a demissão, convertido em suspensão. Quem mexe com poderosos do Brasil se ferra. Olha o que aconteceu com os juízes recentemente da Lava Jato de Curitiba e os desembargadores, afastados, sem uma justificativa plausível. O que nós vemos é uma mensagem muito clara do sistema de poder no Brasil. É, quem ousa enfrentar os grandes poderosos, os donos do poder no Brasil, vai pagar com a sua vida, com o seu patrimônio, com o seu cargo, com o seu salário, com tudo. Com tudo, é isso que a gente vê. Então a gente vive em um ambiente de supressão. Mais uma pergunta, quantos procuradores e juízes deram entrevista nos 10 anos da Lava Jato, fora eu, que saí do Ministério Público? Sabe quantos? Zero, nenhum, está todo mundo com medo. Eu conversei com uma juíza, colega minha do Judiciário Estadual do Paraná, e eu perguntei para ela o que se estava comentando, qual era o crime em relação ao que estava acontecendo dentro do Judiciário. Ela é bem articulada, conversa com muita gente, é uma pessoa expansiva. Ela disse, Deltan, ninguém fala nada. Está todo mundo com medo. Esse é o ambiente que a gente vive hoje no Judiciário. Vamos lembrar também que um auditor da Receita Federal, que decidiu investigar corretamente mais de 100 grandes autoridades do país, envolvendo inclusive duas famílias de ministros do STF, começou a investigação e o que aconteceu com ele, numa canetada do inquérito do fake news. Ele foi afastado do cargo, ele e um outro auditor, e ficou meses afastado do cargo, mesmo provando que a atuação dele era regular e correta. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem mais nenhum limite. Se for para alguém colocar limite dele, tem que ser alguém que tenha igual poder, igual força. É, eventualmente, um Senado Federal. É, eventualmente, o Procurador-Geral da República, que já mostrou que não vai fazer, porque chegou ao cargo indicado pelo próprio Moraes e escolhido por Lula. Mas o Senado Federal é nosso último bastião, é nossa última resistência. E se os senadores se mantiverem excelentes, o que a gente tem que fazer é trocar quem está no Senado em 2026. Silvio. Deputado, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito se falou aqui sobre o inquérito do fim do mundo, das fake news, o 4781, inquérito de dois mil dias, que, aliás, ele é ilegal no seu nascedor. O próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, disse isso, narrou como foi aberto esse inquérito, à época, pelo Dias Toffoli, que não sorteou quem conduziria o inquérito, entregou o inquérito ao Alexandre de Moraes. O próprio ministro Marco Aurélio disse isso numa entrevista, aliás, em mais de uma. Mas o que tem chamado também a atenção é o uso do Tribunal Superior Eleitoral para produzir provas, para produzir elementos que abasteceram esse inquérito no Supremo Tribunal Federal. E aí você tem uma completa confusão de dois tribunais independentes. E o ministro Alexandre de Moraes disse, eu não precisava me auto-oficiar. Ou seja, a ilegalidade aqui, ela passa, inclusive, pela estrutura do judiciário, numa mistura que, se não for corrigida, alertada e imediatamente apontada como ilegalidade, não como erro, e ilegalidade, eu temo pelo futuro. Porque queremos novas eleições a cada dois anos no Brasil. Mas não queremos uma Gestapo funcionando a cada dois anos no Brasil. É isso mesmo, Silvio, que a gente tem autoridades que se colocam acima da lei. E quando você não tem império da lei, você não tem segurança jurídica, você não tem previsibilidade nem para pessoas confiarem e investirem no país. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes querendo justificar que ele dava essas ordens de início de investigação para o TSE, dizendo que ele exercia o poder de polícia, o TSE exercia o poder de polícia, a gente tem que separar o que é certo e o que é errado. A questão não é ele exercer o poder de polícia. O TSE tem a competência para exercer o poder de polícia e ele, como presidente do TSE, ele podia ordenar o começo de investigações. O problema não é esse. O problema é quando ele, com outro chapéu, o chapéu de julgador, não mais de autoridade administrativa do TSE, mas agora o chapéu de julgador do STF, quando ele pega e ele, a partir do Supremo Tribunal Federal, manda começar as investigações. E quando ele manda começar as investigações, ele está aí sim violando o artigo 3º do Código de Processo Penal, que fala que o juiz não pode começar as investigações, ele não pode produzir provas para começar as investigações. Então ele está violando regras de imparcialidade, regras que tornam ele suspeito, que tornam ele impedido para atuar no caso. E aí, para esconder essa suspeição, para ele garantir que não só ele começou a investigação, mas ele vai julgar o caso, eles escondiam essa suspeição fraudando os relatórios. E quando eles fraudam os relatórios para esconder o Alexandre Moraes, aí tem indícios de falsidade documental. Mas mais, existem indícios de que eles escolhiam os alvos. Aí você fornece indícios de outro crime de prevaricação. E quando eles escondem isso nos relatórios, e ele ainda assim vai e atua, ele está atuando de forma suspeita ou impedida, o que caracteriza um crime de responsabilidade do artigo 39 da Lei de Impeachment, que é quando o ministro atua, mesmo sendo suspeito ou impedido. Agora, gente, para além desses indícios de suspeição consistentes na abertura do inquérito, veio uma chuva de outros casos de suspeição. Uma chuva. Imagine se o Moro e o Deltan, na Lava Jato, tivessem a seguinte conversa. Vamos esclarecer. Não aconteceu essa conversa, mas imagine. Hipotética. Hipotético. Só para a Tess. Imagine se o Moro virasse e dissesse, eu quero pegar o Lula. Esse Lula é um bandido. Aí Deltan virasse e dissesse, não encontrei aqui nenhuma irregularidade. Simplesmente ele fez o trabalho dele. E aí o Moro olhasse e falasse, use a sua criatividade. Use a sua criatividade. E se esse diálogo viesse à tona, o que tinha acontecido comigo? O que tinha acontecido com o Moro? O que tinha acontecido com qualquer pessoa que atua na justiça? Nós estaríamos enforcados em praça pública, teríamos perdido o cargo, teríamos uma revolução. Esses falsos garantistas, que falsamente estão defendendo o direito de defesa, mas são grandes hipócritas, lambedores de botas de poderosos. Eles estariam gritando com todas as vozes da sua garganta, de modo estridente. Mas quando o ministro Alexandre Moraes fez exatamente isso, ele se lincide. A gente viu nessas mensagens que vieram à tona, dizendo, queremos pegar, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um bandido. A gente viu outros investigados sendo chamados de idiota. A gente viu outros ainda, em relação a outros, se dizer, olha, vamos mandar uns jagunços para pegar. É claro que isso aí era um desabafo, mas isso mostra o estado de animosidade, a quebra de dever de imparcialidade. Que não existia uma independência em relação aos casos. Dos próprios braços, o ministro Alexandre Moraes estava julgando esses casos. E aí, em relação à revista Oeste, quando o chefe do setor de combate à desinformação diz que não achei nada, eles estão só fazendo o seu trabalho, matérias jornalísticas, aí é, exerça a sua criatividade. Ou seja, se você não achar, invente, porque eles são nossos alvos. Existe uma escolha pré-definida. Lembre o que aconteceu também nessas mensagens, em relação a um grande grupo de bolsonaristas, que a ordem foi, procure alguma coisa nas redes sociais dessas pessoas para nós multarmos. Eram todos do bolsonarismo. Quando existe uma escolha de alvos, uma perseguição, isso quebra completamente a ideia do direito penal democrático, do processo penal democrático, o que mostra que ele, quando defende a democracia, defende da boca para fora e não defende a verdadeira democracia. E aí, depois de escolher os alvos, eles vão atrás de provas e de coisas que possam usar para ferrar essas pessoas, para punir, para afastar. E quando você faz isso de modo direcionado por razões políticas, com critérios políticos, é um caso evidente de perseguição política. É o maior escândalo do judiciário brasileiro de toda a história. Deltan, vamos para o telão, direto da Flórida, Rodrigo Constantino. Boa noite, Deltan, bem-vindo. Quero exatamente seguir dessa linha. Eu mencionei mais cedo aqui que o único juiz suspeito do país é o Sérgio Moro, e julgado assim por esses, que são mais do que suspeitos, são réus confessos em alguns casos. Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu mané numa mola, e criminosos em outros casos, como está vindo à tona. A pergunta que eu queria te fazer, eu já vi coluna sua sobre isso, queria te dar a oportunidade aqui, de forma bem resumida, você já falou um pouco, mostrar as diferenças do que veio à tona na Vaza Toga e do que veio à tona na Vaza Jato, que acabou servindo aí para a impunidade dos criminosos todos que você ajudou a colocar atrás das grades. Rodrigo, primeiro, a minha solidariedade completa, integral em relação a você, em relação ao Paulo Figueiredo, em relação ao Alan dos Santos, que foi chamado na Folha de São Paulo de foragido, mas que sofreu busca e apreensão em 2009, nunca teve uma acusação criminal contra ele. Como que ele tem uma prisão decretada, que exige fundamento suficiente para uma acusação, para você decretar a prisão contra alguém, e cinco anos depois ele não tem uma acusação, e você sendo perseguido, exilado nos Estados Unidos, em ações absolutamente ilegais, a revista Oeste sendo perseguida por ser de direita, nós estamos vivendo o caos jurídico, o caos político no nosso país, trazido à tona por essas mensagens. E qual é a diferença entre essas mensagens e a chamada Vaza Jato? A diferença é total. Vamos começar pela origem. As mensagens que vieram à tona na chamada Vaza Jato vieram de hackers, criminosos e serionatários, que segundo a Polícia Federal, não existia prova de autenticidade das mensagens, eles tinham dolo, ou seja, intenção de manipular o material, nas palavras da própria Polícia Federal. Agora não. Agora as mensagens que vieram à tona vieram de um whistleblower, alguém que achou algo errado e entregou de forma legal, legítima, essas mensagens. Não foram roubadas. Segunda diferença. Quem estava agindo no caso da Lava Jato eram procuradores que jamais reconheceram nenhuma legalidade e defenderam a legalidade dos fatos, das provas e a aplicação correta da lei. Diferentemente do que a gente vê nessa Vaza Toga, em que os próprios juízes envolvidos nas mensagens falam isso aqui é errado, não vamos fazer isso aqui, como é que a gente pode esconder isso aqui? Eles mesmos confessam ali que é errado. Terceira diferença. No caso da Lava Jato, eram 11 a 20 procuradores independentes atuando. Se alguém discordasse de alguma coisa, tinham diferentes visões de mundo, pegavam sua mala e ia embora sem nenhum prejuízo e apontavam as ilegalidades e imoralidades eventualmente cometidas. Não, na Vaza Toga, só que isso nunca aconteceu. Já na Vaza Toga, você tem pessoas submetidas hierarquicamente a Moraes. É uma mente, é uma visão de mundo, é uma ideologia, é uma cabeça só. É uma situação também totalmente diferente. Mas mais ainda, nós temos ainda o fato de que Moraes atuava em três em um. Ele era investigador policial, ele era acusador, porque ele pedia para aquele órgão que não tinha poderes para isso, não tinha atribuição, que era o órgão de combate à desinformação, para esse órgão demandar ele. Não tinha poderes, mas na prática fazia. E aí ele, como julgador, decidia, como se ele fosse imparcial, quando a gente sabe que era tudo produto do pedido dele. Ou seja, ele atuava como investigador, como acusador e como julgador em um só. Não, na Lava Jato, a gente tinha diferentes papéis, uma polícia, um ministério público e um juiz. Mais ainda, os crimes apurados são totalmente diferentes. Na Lava Jato, crimes de pessoas poderosas que espolharam o nosso país, roubaram por décadas o nosso país, crimes reais, bilhões devolvidos. Já agora, na Vaza Toga, o que o Moraes investiga? Investiga Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, a Revista Oeste, crimes de opinião, que na própria palavra que eles quiseram esconder, da Interpol, era uma perseguição política, por isso que eles não quiseram inserir na difusão vermelha o Alan dos Santos. Na palavra dos Estados Unidos, eram crimes de opinião, por isso que eles não se dispuseram a prender o Alan dos Santos. esse é o tipo de ato que é alvo do Alexandre Moraes, aquelas senhorinhas com terço e uma bíblia na mão, sem provas contra elas, submetidas a 15 anos de prisão. Então nós temos uma diferença ainda dos crimes, nós temos ainda uma diferença das instâncias... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Eu acho... Acho não, né? O único jeito do Brasil se livrar de tudo isso aí. Na verdade, não é o único jeito, né? Tem vários jeitos, mas o povo brasileiro vai ter que lutar e lutar nas ruas, né? A luta do povo brasileiro é nas ruas, pedindo para que a lei seja feita. Coisa bem simples, né? Pacheco, cumpra a lei, cumpra aquilo para o que você foi colocado nesse cargo, faça o que você tem que fazer, cara, tira a bunda da cadeira e vai legislar, para de ficar com reuniãozinha, apertando mão, sorrindo, contando piadinha. Isso não deve existir. Essa amizadezinha aí não deve existir, porque são freios e contrapesos, né? Para isso até que eu acho que existe aquela estátua lá. Mas os caras se alinharam tanto e ficou difícil para a nação. e aí eu falo, cara, se de um lado você tem uma pessoa que perdeu o controle e está descontrolada, perdeu o freio, né? E está em uma velocidade extrema, cada dia que passa aumenta mais ainda a velocidade e do outro lado você tem o outro que tem o poder de frear aquela pessoa, só que fica olhando e compactuando. aí você pergunta quem é que é o muito louco dessa situação, né? Quem é? Quando o Brasil vai se ver livre dessa perseguição, dessa situação aí que massacra, que fere o povo brasileiro, cara, uma hora a gente vem aqui, fica otimista, aí uma outra hora perde o otimismo, todos os brasileiros devem estar assim, né? Vai acontecer, não vai acontecer, muito, muito por causa do que a gente passou ali em 2022, muita gente falando, é agora, e teve o sinal, e teve isso, e teve aquilo, agora vai, agora não vai, saiu, tal fulano falou isso, ciclano falou aquilo, tic tac, tic tac, o famoso tic tac, né? O povo brasileiro foi humilhado com esse tal tic tac, e agora muita gente vem respondendo com faz o L, né? O faz o L aí está sendo tá sendo complicado também, mas ainda há uma esperança, são 6 gigas, vamos aguardar, vamos torcer para que o jornalista Glenn esteja usando a cabeça para confundir os caras com todo material que ele tem em mãos, cara, com certeza deve fazer com que esses caras fiquem sem sono, os que estão defendendo, se perguntando até aonde a gente vai tentar defender, e o que está sendo acusado, até aonde esses caras vão me segurar, porque ele está sendo segurado, ele mesmo já teria rodado, né? Mas tem gente ali segurando ele para que não caia muitos por medo, né? Mas a gente tem o Senado, como diz o Deltan Dallagnol, que é o único poder que está no mesmo nível, é o único oponente à altura, né? e é um um rival, não é um inimigo, né? É um oponente e para ele funcionar precisa de dar a corda, puxar aquela cordinha ali para ele girar, e essa corda é o povo, se o povo não ir às ruas, se o povo não se manifestar agora, provavelmente perderemos o Brasil. Pesquisa revela Bolsonaro liderando na disputa contra Lula. Uma pesquisa recente sobre corrida presidencial de 2026 encomendada pela oposição coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, ambos estão tecnicamente empatados considerando a margem de erro. E segundo dois anos vamos crer aí que o Barbudinho ganhou, dá para acreditar, eu acredito que ele ganhou, mas tem outras coisas que aconteceu que muito todo mundo viu que poderia sim ter mudado, vamos falar sobre isso, né? O levantamento realizado pelo Instituto Paraná pesquisa entre os dias 14 e 18 de agosto aponta que Bolsonaro mesmo inelegível alcança 37,4% das intenções Lula aparece com 36,3% a margem de erros é de dois pontos para cima ou para baixo o cara inelegível, né? Imagina o tamanho desse cara aqui, imagina a força, né? Stite revela que mulher de bolos violou regras do Minha Casa Michel tem outra coisa a esperar, né? nova pesquisa sem Bolsonaro na disputa Michel se torna a principal ameaça a Julu vamos ver aqui tem os números não tem, né? Fala veja números aqui de acordo com o levantamento Michel Bolsonaro aparece com 30% das intenções de votos no primeiro turno em um cenário hipotético contra Jula que tem 37% das preferências é 7 pontos é muita coisa ainda, né? Muita coisa tá Cis e Freita 25 ah tá entendi Ratinho que também é de direita 16 Romeu Zema 15 Ronaldo Caiado 11 vai ser uma lavada isso aqui seria um cenário de lavada uma goleada porque primeiro turno Michele com 30 30 mais 25 de Tarsis o Jair já morreu acabou ratinho de direita ratinho de direita Zema de direita um massacre verdadeiro massacre seria, né? vamos ver vamos ver em 2026 que será será que a parada vai ser igual Veneza ou não, né? porque se for igual Veneza não tem jeito aqui, ó STJ valida vitória de verde impõe censura sobre atas ai ai maçal dispara e alcança bolo e nune na liderança para a prefeitura de São Paulo rapaz o mais recente levantamento deputado federal está com 23% das intenções corrida para a prefeitura de São Paulo o empresário Pablo Marçal segue perto de 21 rapaz enquanto atual prefeito 19 meu irmão vamos lá já era aqui pelo vamos lá, né? pela lógica que deu Marçal segundo turno se o Marçal tiver um ponto acima do atual vamos supor o bolo com 23 o Marçal com 21 e o Nunes com 19 se tiver certo se for o correto aqui teremos segundo turno segundo turno Marçal acabou tá? vamos ver, né?